Eu vou contar, eu vou contar, eu vou dizer, eu vou escrever uma outra história, onde a gente tenha diferentes pontos de vista, diferentes percursos, outras produções e modos de fazer. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou dizer, vou escrever uma outra história. Eu vou contar, 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 eu vou dizer, vou escrever uma outra história. O que acontece quando eu vou num show, num lugar, num evento? Eu conto. Conto quantas mulheres na plateia, quantas mulheres no palco, quantas mulheres na curadoria, na organização, na técnica. Somos alunos. Quantas mulheres brancas, quantas mulheres negras, quantas mulheres cis, quantas mulheres trans. E quando eu pergunto sobre isso, algumas pessoas se incomodam e dizem Tá dizendo que a culpa é minha? Sim, é tua também. Pensa nisso na hora de organizar um evento. Na hora de escolher tuas músicas, suas referências. Na hora de construir uma narrativa. Não pode ser sempre naturalizada que é musical. Se não, a gente vai contar. E vai falar disso. Eu vou contar, eu vou contar. Eu vou contar, eu vou contar. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou dizer. Vou escrever uma outra história. Eu vou contar, eu vou contar. Eu vou contar, eu vou contar. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou dizer. Vou escrever uma outra história. Histórias plurais, onde a gente escute a produção das mulheres brancas, pretas, indígenas, asiáticos, quilombolas, cis, trans, sobre muitas mulheres. Não uma duas pra cumprir uma cota, mas muitas, como artistas, como pensadoras. Onde a gente tenha diferentes pontos de vista, diferentes jeitos de fazer. Onde a gente aprenda, escutar as diferenças. Histórias, onde a gente entra espaços, construa narrativas. Seja a voz e presença. Onde a criação venha dos afetos, das histórias. Onde a criação venha dos afetos, das histórias. Onde a criação venha dos afetos, das histórias. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. 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 Vou escrever uma outra história. Eu vou contar, eu vou contar. 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 Vou escrever uma outra história. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. Sou Nina Fola, cantora, percussionista, compositora, mãe da Aretha e do Malik e de Axé. Meu nome é Rita Zarte, eu sou cantora, compositora e diretora musical. Meu nome é Jordana Henriquez, eu sou cantora, compositora, multi-instrumentista e arranjadora. Meu nome é Nina e eu sou musicista. Meu nome é Bey Smith, eu tenho 21 anos, eu sou compositora e produtora e eu sou uma pessoa trans. E eu faço as músicas que eu gostaria que existissem quando eu era criança. Meu nome é Crystal Werner, eu sou cantora, compositora, professora, arranjadora. Meu nome é Gucha, eu sou antropóloga e musicista, rabequeira, cantora, compositora, brincante, arteira, sem vergonhada. Meu nome é Clarissa Ferreira e eu sou violinista, compositora e pesquisadora. Eu sou Caia Rodrigues, eu sou várias coisas. Eu sou artista, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou professora, compositora e encantada com a vida. Meu nome é Paula Poçada, sou musicista, DJ, produtora e violinista. Sou Mari Martínez, sou jornalista, produtora cultural, assessora parlamentar, cantora, compositora, mãe da Rosa, filha da Luciane e sonhadora. Eu sou Paula Kirst, esse é meu nome e eu sou cantora, compositora, gosto de dançar, gosto de atuar e me reinventar. Eu sou a Joyce, eu sou tradutora de palavras, imagens, roupas e de pessoas. Meu nome é Vitória Proença, eu sou fotógrafa, designer, artista visual e agora diretora. Eu sou a Bel, sou compositora, cantora, professora, pesquisadora, pianista, toco sintetizadores, faço beats e ruídos, escrevo e teço redes entre mulheres. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí